MESTRE DO CODE Eu já peço que você deixe aqui embaixo o próximo desafio que você quer que eu faça aqui no canal Eu fui lá no último episódio e não tinha tantos desafios assim Então já vai comentando aí agora o próximo desafio que vocês querem que eu faça E no desafio de hoje galera, eu vou jogar na sensibilidade 1 de Sniper Beleza galera, então vamos embora aqui Primeiro eu vou botar na sensibilidade 1 aqui pra nós dar uma brincada Vai ser uma desgraça galera Prevejo ficar 0 barra 30 Mano, eu vou jogar uma partida de Free For All, beleza? Bom, tá na 1 aqui, vamos criar a classe de Sniper agora aqui Eu não vou de Balista porque a Balista era da Hitmark Então se a gente acertar um tiro aí a gente tem que matar né velho Vou botar o CPU balístico, porta munição e laser Vai que acerte aí um No Scope né cara Então beleza galera, eu vou dar um corte, vou procurar uma partida de Free For All aqui E quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, estamos aqui no mapa Eu já ia falar Sky Jacked, mas é High Jacked Cara, vamos embora A partida já tá em andamento Pegar minha classe de Sniper aqui pra tá 6 kills mano Então dá pra matar alguém velho Ô cara lá velho Ai Nossa senhora, fica muito ruim maluco Eu pensei que ficava mais devagar, mas assim dá pra, acho que dá pra matar alguém mano Vamos ver Olha ali o cara ali velho Não deu pra matar ele velho, mete a carosca Filho Nossa Caralho, ele é muito ruim velho Tipo, tu coloca pra, era só colocar pra baixo que eu tinha matado Mas ele vai muito devagar pra baixo Eu quero matar um só velho Pô, se alguém morrer pra mim com isso aqui Cara, tem que ser muito ruim né velho Bom, o cara vai me matar, deixa eu Voltar aqui Acho que alguém matou o cara que ia me matar Cadê os caras velho Tá um cara lá galera, vou matar ele varado aqui ó Chupa, otário, matei varado Ô cara aqui galera Cara, cadê o cara velho Mete a cara, filha da mãe Meu Deus, tá um cara aqui Mata Meu Deus Mata varado Ah, velho Caralho, ele fica muito lento mano Vamos lá velho Não me lembro o nome do inscrito que mandou o desafio Cara, mas eu vi lá No último episódio Que o cara tinha comentado isso aí Mano, e os caras que são ruins velho Só que nessa acessibilidade aqui tá Ó, tava com 7 kills quando eu entrei Tá com 9 agora Ó o cara aqui Esse aqui, olha 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 que cara ruim velho Meu Deus mano, olha Caralho velho Se eu tivesse com uma arma eu tinha matado ele 10 anos Ele já Vou colocar aqui velho Ai caralho É difícil mano, vai vir aqui Ai cara, vem cá Chupa esse kickscope rapaz Ele vai nascer aqui Nossa, bem fininho Ai tem um cara nas minhas costas galera Vem cá, vem cá Vai matar Puta merda 2 barra 6 Galera Eu tô ficando negativo Vou fuder meu KD aqui Mas beleza cara É o desafio que vocês mandaram Não vai ser uma gameplay foda Mas fazer o que né cara É muito difícil cara Você não acha que é fácil não cara É muito devagar Pelo menos a gente já matou 2 Matar mais um varado lá Não matei Mete a carosta aqui ó Não deu pra varar velho Não deu pra varar velho O cara tá lá galera Não deu pra varar de novo cara Pelo menos eu varei o cara uma vez Chupa otária Matar mais um aqui Ah velho Que mentira cara Olha o cara tava com flech Eita porra O cara tá aqui velho O cara tava com flech E me matou Puta que pariu velho Tá tudo dando errado Porra 3 barra 9 O cara lá hein Passou lá Nem passou nada Tô ficando maluco Bora ver se tem alguém aqui galera A partida vai acabar por tempo ainda Porque esses caras são ruins demais Olha o cara lá velho Matei mais um cara Ai Caralho Deu hit mark velho Se liga Ah que mentira cara Tem um cara aqui velho Tem um cara aqui galera Ah o cara matou Olha só aqui Olha que lento Meu Deus do céu Ah do cara nas costas Ah quase vai morrer Ah meu Deus O tiro não saiu velho Pai Ah esse cara de 12 é muito ruim velho Na moral cara Olha aqui Um scope Ai Olha Olha Caralho o tiro não saiu Olha isso velho Eu achei os caras mais ruins da história velho Meu Deus do céu Os caras são muito ruins Olha o cara vai vir aqui Morrer Ah não saiu a bala velho Eu tô 5 barra 13 cara Que desafio desgraçado que vocês mandaram Mete a caroça aqui filho Olha matei Boa Boa Headshots Ah Nossa se o tiro tivesse saído Eu tinha levado os dois ali hein O cara tava retinho mano É galera Não tá dando nada certo Nossa Eu nem vi o cara de tão lerdo que eu tava Vambora Ai É galera Hoje não é meu dia Eu já morri duas vezes já Pro passaralho Agora pra essa merda aí Ai eu nasco com o cara do meu lado É bem legal esse jogo né velho Os caras são muito ruins Eu tô em último velho Vou terminar em último galera Meu Deus do céu mano Olha só velho Caralho Galera Eu só tô morrendo Vou deixar meu KD ruim velho Meu KD nem cai mais Meu KD já tá Olha velho Puta que pariu O cara O cara usa C4 No fio foral mano É louco Cadê o cara que vai nascer lá Vou esperar ele nascer lá galera Olha só Vou morrer Caralho Os caras são nu pra caramba hein Olha Beleza né Beleza O cara não me viu Vé Nossa Mais um headshot 7 barra 21 Cara 7 barra 21 E os caras não ganharam a partida ainda Meu Deus do céu mano Eu vou até mostrar que tá na 1 ainda Porque você pode achar que tá rápido Não tá Tá na 1 mesmo Vambora Se você acha que é fácil Jogue ele de sniper Na sensibilidade de 1 Aquele cara tomou um no scope Só pra deixar de ser Ah vamos termina Termina logo essa partida Cara Tô cansado de morrer Vé Vem Vem Ah mano É muito ruim isso aqui Tô ficando puto Vé Tô ficando puto Ó mas eu matei 8 Cara Matei 8 Certo que esses caras não são Bom Nem nada Mas O negócio é tu não Mirar Ó o gremista me matou Quando tu mira Fica bem mais devagar Ó Se liga só Vambora Bom galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Ó um double kill aqui Que eu vou pegar ó Deixa aquele like O favorito pra ajudar A divulgação Do vídeo E do canal Gameplay foi uma merda Eu sei Mas olha só O desafio que vocês mandaram Cara Lembrando galera Não esqueça aí De deixar um desafio aí Nos comentários Pra mim tá trazendo O episódio Semana que vem É uma agonia Ver gameplay assim Cara Meu Deus Puta que pariu Vai acabar por tempo Os caras são muito ruins Galera Semana que vem aí Eu trago o episódio de novo Se tiver um desafio bacana Só lembrando galera Vocês tão pedindo BO2 Cara Então deixa Ó quase que eu mato o cara Deixa o like aí Véi Vamos tentar bater 350 likes aí Bom O vídeo foi bem longo né Cara Partida chata pra caralho Eu fiquei olha 10 barra 28 Jogando 2 barra ainda Véi Nem tinha visto que tava 2 barra Então era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret E... PIE Tchau E... 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 Tchau.